Esse fim de semana, gente, tá recheado de coisa boa, de espetáculo musical, a show e manifestação cultural. Só fique em casa quem quiser. Preste atenção que chegou a hora de você programar o seu final de semana. Pode soltar. Vamos começar com o famoso sexto. Você que curte Sampa Crew, eu tenho uma boa notícia. Eles farão um showzaço junto com Mr. Dan e Arcanjo com Vida. É hoje, a partir das 8 horas da noite, no Villas Music, em Lauro de Freitas. Vai ficar de fora? Garanta logo seu ingresso no pida.com.br. Mas, pra quem quer curtir um teatro, tem a peça Quinta Série Ainda Vive, com o humorista Vitor Sarro. Durante a apresentação, ele interage com o público pra criar uma experiência sem igual no stand-up comedy. A ideia é resgatar aquele humor que todo mundo conhece tão bem, o da Quinta Série. A peça acontece às 8 horas da noite, no Teatro Jorge Amado. É isso aí. Teatro, música, uma diversão gostosa em Salvador.